. Esse ano a Playstation Xperia se traz muitas novidades e coisas impressionantes. Separando os jogos mais famosos tivemos trailers da expansão da história de Uncharted 4, o anúncio de Marvel vs. Capcom Infinity, dessa vez com 2 contra 2 e a versão remaster do terceiro jogo, com todas as suas expansões. Destiny volta com uma DLC de natal chamada The Dawn, para trazer novas quests, armas, eventos e muito mais. Crash retorna não ainda com o novo jogo, mas com uma remasterização dos seus 3 primeiros games, porém esse tapa dada nos gráficos foi nossa senhora. Resident Evil 7 reaparece com um trailer, mas nada de gameplay ainda do jogo de fato. E para nossa surpresa esse Combat 7 também dá as caras, e coloquei fé que os jogos de avião terão ainda um futuro. Depois de tudo isso as pessoas ficarão cada vez mais confiantes, pois The Last Guardian e seu novo trailer ajudam a levantar esse ânimo. E não será mais adiado finalmente. Dia 6 de dezembro, aí estará ele. Mesmo com controvérsias, NEC 2 é anunciado. Uma aposta que muitos achariam estranha se fosse apenas um rumor, mas aí está e com um co-op, cujo do qual eu espero que possa ser no mesmo console, por exemplo como Rayman faz. Nesse momento eu levei o evento nas alturas, pois esse é talvez o último trailer de anúncio do GT Sport, e jovens, que jogo lindo, que jogo maravilhoso. Ni no Kuni é revelado para o ocidente, o que alegra muito aos fãs, pois se tinha especulado que ele apenas ficaria no oriente, o que seria de fato uma tragédia. Horizon Zero Dawn, o meu segundo jogo mais esperado de 2007, nos entrega mais um trailer animal para nos empolgarmos com esse jogo que já está no nosso alisante. E para fechar, eis que surge... Isso mesmo, The Last of Us Parte 2. Um jogo muito querido e aguardado que até então era apenas rumor, em que eu já achava que não iria existir também. Mas bem, o que dizer sobre isso? Há de se falar aqui também em menções honrosas a anúncios de Parappa The Rapper, junto com LocoRoco e Patapom, Gravity Rush 2, Nier Automata e Nioh, um dos filhos de Dark Souls. Foi isso então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, o que acharam no Prestige Experience? Apesar de bastante coisa? Qual coisa que estão mais esperando para ver em 2017? Faça sua listinha aí e deixe aí nos comentários. Beleza? A quem fala é o Crush, um forte abraço a todos. Um bom fim de semana. Valeu, falou e fui. E aí